O caso Graciane Barbosa e Belo tiveram novos segredos revelados e dessa vez a polícia teve que entrar em ação. Algo surpreendente foi encontrado dentro do carro e deixou todos em choque. Uma nova prova surgiu de que esse tempo todo Belo e Graciane estavam com problemas com a justiça. Além disso, você verá que Belo foi desmascarado. Ele que esse tempo todo estava sendo levado como coitadinho da história, na verdade, viu a sua máscara cair. E todo o público não acreditou no que Belo fez. Graciane Barbosa resolveu se pronunciar e acabou dizendo mais do que deveria. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades da vida dos famosos. Aproveita e me conta qual é a cidade e o estado de onde você está assistindo o vídeo. Tudo começa quando uma notícia revelada no dia de hoje fez o assunto voltar a ser o mais comentado. Tudo isso porque o Belo, que estava saindo como coitadinho da história, como o corno manso, como o ingênuo de toda a história, na verdade, não é bem assim. Isso porque Belo também tem, barra, tinha uma amante. Pelo menos isso é que os amigos do pagodeiro dizem. Segundo o portal Léo Dias, Belo tinha um affair fora de casa, ou seja, uma amante. Tudo indica que não era só Graciane Barbosa que estava pulando a cerca todo esse tempo. De acordo com os amigos de Belo, que eram bem próximos do casel, Belo até comprou um carro zero para essa tal amante, que é modelo e empresária. Os dois, inclusive, são vistos constantemente juntos em um condomínio famoso na Barra da Tijuca. A relação dos dois, aliás, vai muito além de um envolvimento carnal de apenas um tesãozinho. Os amigos dizem que há um vínculo forte entre os dois. Desde o começo, Belo sabia do envolvimento de Graciane Barbosa com o personal Gilson. Graciane, por sua vez, foi completamente pega de surpresa ao saber do caso do seu marido. Já adianto para vocês aqui que a Graciane, depois que soube disso tudo, deixou de seguir o seu ex-marido nas redes sociais. Os dois, supostamente, tinham se conhecido em um show do Belo. O Belo fez um show na casa de Rafael Alves e lá encontrou a mulher que supostamente seria a sua amante. O Belo ficou tão apaixonado pela jovem de 26 anos que até carro zero deu para ela. O nome dela? Rayane Figliuzzi, pois é. E foi aí que os dois começaram o caso extraconjugal. Mas foi descoberto também que Rayane, essa suposta amante de Belo, já foi presa. Sabe por quê? Por estelionato. Pois é, essa Rayane tem uma ficha criminal bem suja, viu? Essa suposta amante de Belo, já foi para o Chilindró. Nas redes sociais, ela se apresenta como empresária, modelo e influencer. Mas já foi presa. O crime aconteceu em 2022 e ela foi presa pelo crime do artigo 171, famoso aí pela galera. Consiste na prática de golpes, nos quais o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem. Na maioria das vezes, dinheiro. O crime de Rayane foi cometido em 2022 e, na época, o juiz determinou a prisão domiciliar pelo fato dela ter um filho ainda bebê em casa. Ainda de acordo com os amigos de Belo e Graciane, o pagodeiro já tinha comprado um carro zero. Só para deixar claro, Graciane, que tinha traído Belo com o personal, não sabia dessa amante de Belo. Ela foi pega completamente desprevenida ao ler a notícia na internet. Depois que ela soube, ela rompeu todas as ligações, inclusive nas redes sociais, onde parou de seguir o próprio Belo. Mas não termina por aí toda essa situação. Isso porque nós fomos puxar mais sobre o histórico dessa amante, dessa tal Rayane. E olha, ela é conhecida por pegar geral lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Descobrindo mais detalhes sobre Rayane Figliuzzi, a mulher já ficou com um jogador de futebol bastante famoso. O jogador em questão é Romário. Porém, Rayane parece ser gulosa, pessoal. Isso porque ela não se limitou a apenas Romário. A suposta amante de Belo ficou além de Romário também com o filho dele, o jogador Romarinho. E também o melhor amigo Fábio Brás, que é ex-zagueiro do Corinthians e do Vasco. Ou seja, só aí nesse meio, Rayane já encaçapou três numa tacada só. Fontes ouvidas pelo portal Léo Dias afirmam que Rayane já pegou geral lá na Barra da Tijuca. E o portal também descobriu que Belo mantinha Rayane como amante enquanto era casado com Graciane. Que não tem dessa de depois que terminou, que já estava separado, não. Ele ainda mantinha o relacionamento com Graciane, inclusive aquele carro zero. Pois é, aquele carro zero foi dado enquanto ele era casado. E ainda por cima, entrou com um financiamento para um apartamento de luxo para a suposta amante. Também lá na Barra da Tijuca. Parece que a história não pode piorar, não é mesmo, gente? Mas pode sim. Vocês se lembram que eu disse que Belo e Graciane estavam endividados e sendo procurados pela justiça? Pois é, quando parece que não pode piorar, piora. Além de dívidas, Graciane ainda ganhou um par de chifres. Mas ela quis se pronunciar a respeito de toda a situação. Ela deu uma entrevista para o Lucas Pazin e declarou o que ela estava sentindo nesse momento. Lembrando que Graciane descobriu essa traição através das redes sociais. Ela disse, abre aspas. O caso, para mim, é uma novidade. Estamos separados, obviamente nos falamos quando necessário. Mas sobre vida pessoal, não. Fecha aspas. Além disso, Graciane Barbosa fez questão de reforçar que espera que eles sejam muito felizes juntos e que está conversando com Belo apenas o necessário. Dizem as malas línguas que esse sejam felizes juntos de Graciane, na verdade, é uma dorzinha de cotovelo que achou que estava abafando, mas na verdade estava sendo traída esse tempo todo. Não dá pra gente saber o que é que Graciane está sentindo de fato. Mas que ela foi pega desprevenida, ela foi. Já sobre Rayane Fugliuzzi, ela tenta ser um pouco discreta. A amante tem uma conta fechada no Instagram com cerca de 111 mil seguidores. Segundo as informações em seu perfil, ela divide com seus seguidores conteúdos relacionados a lifestyle, moda, beleza e fitness. A empresária vende roupas de moda praia em um site. Além de dedicar o seu tempo à empresa, ela também é modelo e influenciadora. O cantor e a modelo estão vivendo uma fera há pelo menos quatro meses. Uma fonte próxima à moça disse, abre aspas. Ela garante que não foi amante que já conheceu Belo separado e nega que os dois estejam vivendo um romance que ela chama de relacionamento. Fecha aspas. E o que você acha de tudo isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal!